E aí galera! Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu me chamo Scarlett. Não me chamo nada, não estou chegando nada, mas vai e fala. Vai e fala. Vai e fala. Pra quem não sabe, eu me chamo Scarlett. E eu Lucas. Então, hoje a gente vai fazer um desafio, tá vendo esse prato aqui? A gente vai usar ele pra colocar algumas comidinhas e tentar desenhá-la. E aqui tem um dado pra gente saber que 1, 2, 3 é pra quem? 1, 2, 3 é pra... É a coisa mais boa. Tem a coisa aqui, o desenho mais bonito ganha e come. Aí se for 4, 5, 6, o desenho mais feio come. É, você pode fazer com o seu melhor. É, é pra fazer o melhor. Então, agora entendeu? Mas antes de começar o desafio, gente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o seu like pra nos ajudar bastante a crescer no YouTube. Então, bora lá. Gente, a gente tá com o primeiro alimento que é bem... Eu não gosto disso. Cadê a colher? Verdade. Eu não gosto disso. Eu não gosto nem de... Eu não gosto nem de... Vou falar porquê. É ruim. Mas tá. A gente tá com várias coisas aqui, né? Porque eu só tenho uma. Tá bom, né? Vou te dar mais de 100 mil. Tá. A gente tá com o orgulho da Noni. Eu não vou fazer melhor. 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 É frutas. É frutas. Frutas. Foi perdido. Não saiu, não saiu. Eu sei, mas eu sei se é. Foi. Não saiu. Ai, gente. Mas é... É frutas... É frutas. E frutas. Ah, não sei. Frutas. É frutas. É frutas. É frutas e... Frutas. A gente vai desenhar aqui, esse desenho, vamos desenhar ele assim, ai tipo assim, dá pra ver? Agora a gente vai desenhar ele desse jeito, e espero você não comer esse negócio, porque eu não gosto. Eu não gosto não. Na tela não tá. Vou tentar. É quantos minutos? Não, o que eu fiz? Pode apagar, eu acho. Pode apagar, pode apagar. Eu não comecei mal. Meu Deus que tá feio. Tô usando meu orgulho de dentro. É um minuto? Claro. É mais escrever que nada, né? 30! Nossa! Eita! Luca nem começou a pressionar um... Tá muito feio. Desse cara tá melhor, te digo. Aham. Tá? Ih, errei. Ah, não. Agora eu vou cá. É, mas você pode comer, hein? Por quê? Porque pode ser que é... Precisa comer o bom. O bom. Tá nó nele. É muito difícil comer o bom. É porque tipo, eu não tô com muita vontade de desenhar. Eu sei que tá feio, gente, mas... É... Aqui. Vou colocar... Não sei. Não tem mais detalhes. Não tem mais detalhes. Eu fiz meu pior. Eu fiz errado. Nossa, meu Deus do céu. Eu passei de um minuto. Tá bom. Mas isso aqui. Eu posso fazer melhor, mas... Eu tava aqui, viajando na lua. Primeiro, deixa eu passar... Vou mancar o meu. Dá pra ver? Dá. Ah, o seu... E essa. O meu ficou estranho. Eu posso fazer melhor. Eu esqueci dessa parte aqui. Eu posso fazer melhor do que isso? É porque eu não quero. Porque... Que isso? Tá parecendo uma tacola. É porque eu não quero. Gente, é desse jeito. Eu esqueci dessa parte aqui e dessa parte aqui. É porque eu não quero comer. Mas talvez... Mas tá, vamos... Eu vou primeiro jogar o dado. Depois, você. Ah, é verdade. É... Não sei se... É o que... É o que... Ah, não. Você que vai comer. É, vai comer. Eu tenho muita sorte hoje. Eu espero não comer nada. Só uma colher. Só uma colher. Eu quero. Só uma colher. Você é de quê? Pra falar já. E a nossa tradutora vai falar. É de maracujá. Ela gostou. Que delícia. É de maracujá. E a porta abriu sozinha. Igual o pantalho. Igual o vento. Igual o vento. Pode... Pode... É... Fechar pra mim. É. Ah, não. Não vai ser bom. É muito bom, pá. É. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Eu não gosto nem do urgo. Só o urgo. Sem nada, nada. Meu Deus. Não vai ser bom. Mas eu gosto do urgo sem nada, 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 nada. Né? Tá bom. Não se esquece de inscrever no canal, gente. Tô comando calça. É porque tem cansa dentro e é maracujá. Então, o próximo item é o quê? Ela tá meio gelada porque tava na geladeira. É. Vamos cuidar. Então, Lara, vamos colocar aqui atrás. Vamos colocar aqui atrás. Vamos colocar aqui atrás. Vou colocar aqui atrás. Eu vou, 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 vou. Cenoura. Uma cenoura. Uma cenoura. Uma carota. Uma carota. Uma carota. Uma carota. E não, não, esquece. Vai. Cout. 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 Vai, 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 vai. Um, dois, três. GIT! GIT! Coutinho. Eita, doente. Sai, doente. Sai, doente. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. É, doente. É, doente. Olha aí. Porque eu não quero pegar o lente. Que tem lá? Caramba. Vamos ver se fez o pior. Eita, doente. Só vai, 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 vai. Não quero perder, não quero. Tá, vai, vai. Eu vou falar com o que eu tenho, tem rápido que eu tenho. O necinho é um monte que eu vou tirar. Tá, mas é um monte. Tá, mas é um monte. Tá, tá. Tá, muito. Tá, mas é um monte. 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 Ah, é um monte. Ah, é um monte. Tá certo. Ah, é um monte. E aí, Tieto. A todos. Minuto? Sempre passou. Tá. Fazer o que? Não tem minuto. Então, gente. Olha como o meu ficou. Eu fiz meu pior. Ficou estranho, né? Mas vou mostrar a diferença. Aqui, Lara. Aqui. Não, é desse lado. Desculpa, Deus. Tá quebrada. E o do Lucas? É porque eu fiz por querer. É porque eu fiz por querer. É porque eu ganho. Você desenhou uma mesma página, menina. Eu falei. Por quê? Tá bom, né? É verdade. Não tem espaço. Vai. A próxima. Calma. 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 Nossa, pode ser nojento. Eu lavei. Eu lavei. Você laveu? Tá. Fui. Não, não lavei. Não lavei. Não lavei. É verdade, eu não lavei. Ah, lavei sim. Tá bom pro preço do item. Tá bom pro preço do item. Mas por que você cortou? Não, não vai. É pra desenhar, pra ficar mais difícil. Tá bom. Vamos desenhar das vezes. Vamos cortar. Pera aí, meu Deus. Calma, gente. Vamos mostrar com o peixe. Uau, é um bolinho. É um bolinho de chocolate. Vai, um, dois, três e. Calma. Coloca o negócio logo. É. Eu não quero comer. É bom, mas eu não quero comer. Um, dois, três e. Para de comer. É você comer, não. Não, é só já. Vou colocar assim, ó. O meu não é nada comparado a isso. O meu é pelo menos, né? Assim, né? Não dá pra ver muito. Espera. Aí. Mas pelo menos dá um ponto, né? Pelo menos foi o melhor que essa daqui. É, esse foi verdade. Então o meu foi o... É você que faz. O que que é isso? Não, esse foi o meu. Esse foi o seu. Qual é o melhor, Laura? Não, foi fora a verdade. Descarlet. Não, eu não sei o... Não, dá pra tomar coquicinela. É verdade. Eu até... Isso não tá prestando pra mim, sabe? Gente, eu não sei o que vai comer. É, eu acho que o Luca ficou melhor. Tá. O que que como? Não sabe como é que ele pega comigo? Era eu que como. Não, vai, vai. Só pra ele mesmo. Não, não. Não, deu seis, ó. Não, não estou. Ah, é verdade, né? Que fome também é um bom. Ah, o meu foi o ruim, lembrei. Ah, não, não. Tudo é ruim pra mim. Não é verdade. Eu não gosto de golfe. E é um golfe. Tá, vai. Um, dois, três, vamos desenhar. Vai logo, vai logo. Espera, mulher. Tem que mostrar pra um golfe. Vai, gente. Isso pode demorar muito, não? É um golfe, é um golfe. Gente, tem dois vídeos pra gravar ainda. Ai, meu Deus. Eita. Cadê meu celular? Nossa, ainda está igual uma lerda. Tá aqui. Ai, tem dó. Agora eu fico com gata com você. Tá, dois, três e... Tá, vamos fazer um negócio assim. Deu muito legal também. Não, não. Calma. Deixa o menino assim, deixa eu ver. Não vai estar aqui, não, não. 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 Então, a gente vai dar tempo um pouquinho mais porque é diferente de fazer. É, eu não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não. Eu vou fazer um pedacinho. Não sei. Ah, assim, não gosta. É, eu não sei desenhador que eu nunca desenhei, na verdade. Não, mas é um jeito tão doido, né? Não sei. Olha como ficou feio. Deixa eu ver. Não, pera, pera. O Luca tá pior. É, então eu ganhei. Gente, esse aqui tá parecendo um cumbers? Não, porque não dá pra ser melhor. Esse aqui tá parecendo o jogo da velha. Eu quero comer. Tá, vamos ver, né? Eu espero um comer. Eu como todo dia, então. Toda de uma, toda manhã. O meu foi o bom. Então é um, dois, três. É o meu? Um, dois, três. Yes! Que isso, gente? É eu. Você vai dar só um pedacinho que depois eu como um dia. Porque eu gosto de meu futebol e eu vou comer. Eu gosto. Tá, vamos pro próximo. É o último? É o último. Tá, corta o negócio e a gente já pauta, gente. Gente, o último aqui é a... Como que chama isso aqui? Kiwi. Kiwi. Kiwi em todas as línguas é uma coisa. Não, é kiwi, 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 kiwi. Em inglês eu não sei, mas vai. Vamos desenhar lá. Vai, o último, vai. Um, dois, três. Tá, um, dois, dois... Gente, vai ficar sem o meu já. Tem borracha também! Ai, mas tem borracha também! Meu Deus. Não, você acelera bem de que eu já tenho. Nossa, não vai da... Já está mais... Não, vai, vai da um pouco mais. Não vai... Não, vai. Vamos fazer um pouco mais aqui. Um, dois, três. Ihihihihihihihihihihihi. Ela não é bonita, ela já tá quarenta Pera, 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 pera Eu tô aparecendo uma pessoa dentro só Não, o meu tá aparecendo um olho de coco Eu vou te fazer no outro lado Porque não vai dar tempo Não, não vai dar nada Um minuto já era Um robô já era, mas não colorei Deixa a porta Ai, isso já ficou feio, mas com mais bonito Não tem jeito de melhorar isso Eu quero eu comer Eu quero eu comer É o que eu ganhei É o que eu ganhei Ah não, eu ganhei o que eu gostaria Eu ia dar um pedaço pra ela Não tem nada não Também não queria que eu vou dar Mas é gostoso, mas eu queria provar pros meus subscritos Que eu gosto Ela só não gostava né Porque ele queimava e falava Nossa, parece um porco espião Eu tô comendo casca Eca Não tinha colher Não tinha assim Então gente, vamos Terminando aqui as histórias Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Bem estranho né De coisa de roger Vamos deixar um vídeo por aqui Senão vai ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Então deixa seu like Compartilha o vídeo com seus amigos E o que mais? E vai lá no meu canal Ah é, vai no canal do Lucas Que é Lucas Game Na Lucas William Miner Game Que existe ainda Mas E também Vão Nos siga também no Instagram Que é Mundo Estelar Underline Mundo Estelar Underline Oficial Lembrei como é que eu estava E o meu é eles Barra no chão William Mas vai ter tudo aqui Mas vai ter aqui no Na descrição Então vamos deixar um vídeo por aqui Espero que tenham gostado E tchau Tchau